Se eu morrer antes de você, do Vinícius de Moraes Se eu morrer antes de você, faça-me um favor Chore o quanto quiser, mas não brigue comigo ou com Deus Se não quiser chorar, não chore Se não conseguir chorar, não se preocupe Se tiver vontade de rir, ria Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito Ouça e acrescente a sua versão Se me elogiarem demais, corrija o exagero Se me criticarem demais, defenda-me Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri Mostre que eu tinha um pouco de santo Mas estava longe de ser o santo que me pintaram Se me quiserem fazer um demônio Mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio Mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo Se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase Foi meu amigo, acreditou em mim e sempre me quis por perto Aí então derrame uma lágrima Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal Outros amigos farão isso no meu lugar Gostaria de dizer para você Que viva como quem sabe que vai morrer um dia E que morra como quem soube viver direito Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente Mas se eu morrer antes de você Eu não vou estranhar o céu Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele Obrigado pela sua amizade Gratidão Você faz parte da minha vida Valeu